Oi pessoal, estou chegando aqui no Walmart para pegar algumas coisas e aí eu vou aproveitar e vou gravar para vocês Gente, eu até parei para ver porque estão muito bonitas as flores Essa aqui está... Não tem preço? Ai gente, queria falar o preço para vocês, mas eu não estou achando Eu acho que é 4 e pouco assim, ó Mas olha essa aqui, eu achei linda Essa aqui, ó R$9,97, olha aqui Olha, achei tão bonita Está eu e a tropa toda, gente Vou pegar algumas coisinhas e vou mostrar para vocês Olha, vou pegar aqui para as meninas salame, ó R$1,98 Parei aqui na parte de carne, gente Olha isso aqui, ó É uma peça de porco filé temperado, ó R$6,56 Agora eu vou pegar uma carne moída, que a gente está comendo bastante com táxi, sabe? Aí eu vou pegar dessa aqui, ó Que ela é só 4% de gordura, ó E 96% com mais carne Então eu vou levar essa Vamos ali que eu quero pegar um camarão agora Vocês estão fazendo o bré de boneco, né? Você é um boneco, Nini? Sim, eu vou pegar aqui um camarão Eu vou saber fazer isso aqui, ó Eu queria comer isso aqui, é muito gostoso, gente Vamos ver aqui Ó, o salmão, pacote grande, está R$11,97 Ó, esse aqui de quantas libras? 4 litros 4 libras? Tô doida 12,24 Ó, o salmão, gente R$21,77 Essa peça aqui Tem quase 3 libras O preço da libra é R$7,64 Ó, passei aqui na parte do pão Pra mim pegar na padaria, né? Pegar uns docinhos pras meninas Docinhos não, né? Uns cupcakes pras da escola Eu peguei aqui algumas coisas Aqui na parte de hortifruti, legumes Ó, R$1,98 a libra desse tomate Pepino, R$1,74 A libra, não A libra, não Cada um custa R$0,74 E a cebola, R$0,68 Aí eu vou pegar um tomate Um não, né? Alguns Olha esses morangos, gente Gente, que lindo Uma beijo São gigantes, gente Olha Olha o tamanho desse aqui Quanto que tá? R$4,96 a bandeja Vou levar um Vou pegar aqui um abacate, gente Ó, R$2,34 cada um, tá? É muito caro o abacate, olha Vou pegar um pra dar pro Brian E uma mão, ó R$0,98 a libra Ai, eu vou pegar esse pequenininho Olha É o mamão papai, ó Olha o sorvete, gente Olha ali Tudo congelado, olha Estamos aqui agora na parte de Bolacha pras meninas Bolacha, biscoito Eu vou pegar cookie pras meninas É Vou pegar aqui, ó R$3,28 Pega um Esse Não, esse é o melhor Então pega um pra você Coloca aqui, ó Tem bolacha Oreo ali, ó Tem de vários sabores Cookie também, gente Olha Olha o Brian Vamos indo Eu empurro o carrinho da compra E a Vitória empurra o Brian pra mim, gente Ó Ali, ó R$3,44 o pacote de Oreo ali E tem double staff Que é tipo o dobro de recheio Pacote família, ó Muito gostoso Eu gosto E tem de outros sabores ali, ó Também Agora eu estou aqui na parte de cheirinhos Eu vou pegar isso aqui, ó Caraca, R$12,00 Muito caro Ah, é isso? Com R$3,12,97 Ah, muito caro Não vou levar, não Um só é quatro e pouco Mas é tão cheiroso Vou levar esses assim, ó De parede que eu tenho Nossa, vai que é bom? Aqui Deixa eu ver se esse tem Aqui, ó Esse aqui tem, ó Tá vendo esse aqui? Você vai sentir o cheiro Nossa, que delícia Eu vou levar um desse aqui, gente Pra ela o cheiro ali é bom Por aqui Ele tá custando R$9,97 Vem R$5,00, ó Olha, tem esse daqui também, ó R$2,94,1 E R$4,94,2 Eu gosto Ah, eu tenho um desses assim, ó R$8,16 Ah, mas Sei lá Parece que acaba tão rápido isso Esse negócio de cheirinho Mas tá bom Vou levar só esse aqui mesmo Agora eu vou levar um detergente Gente, eu gosto do Palmolive, gente Eu já usei muito esse Ajax ali, ó Mas não desse galão Porque esse galão Ele não é a mesma coisa Ele não é concentrado Igual Quando é tipo de vidrinho assim, ó Mas eu não tô achando Olha os preços agora Esse aqui grandão Tem quase um litro Custa R$3,00 O menor custa R$2,00 Mas eu gosto desse aqui, ó Eu vou levar esse aqui Olha, gente Vem ver aqui a bota pro meu esposo O pessoal da obra Trabalha na obra Compra geralmente essas botas aqui, ó Aí Tá R$44,00 Eu queria essa daqui, ó De R$20,00 Tem R$8,50, mas é de mulher Eu queria R$8,50, de homem Essa aqui é R$8,50, mas É de Ah, não, é de mesmo Só de homem Vou perguntar se não me esquece Mas é bico de ferro Ele não quer bico de ferro, sabe? Aham 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 Ó, você tá atrapalhando aí o senhor Não é essa que ele quer Poxa, vou ter que levar assim, ó Muito caro R$49,00 Olha só A outra tá R$44,00 Vim aqui pegar a meia E olha essa cueca, gente Que diferente, né? Olha essa cueca Parece uma calcinha Que doideira, né? Vamos ali pegar meias Ó, cuecas R$14,97 por 3 cueca box, olha Olha, eu pego dessas meias aqui, ó Vem 12 pares por R$9,97, ó E elas são muito boas, gente Não dá chulê É excelente Vemos aqui nesse corredor, gente Dessas luzinhas aqui, ó Ó, R$3,47 cada uma, ó Essas aqui, ó E elas ligam por... É solar E eu quero comprar pra por lá no corredor de casa Eu acho que essas aqui estão por esse banco, ó Aqui tá R$19,48 Vem R$5,00 Preciso fazer as contas que, ó, compensa Aí tem ali, ó Vamos ver agora R$5,00 Gente, resolvi na volta Passar aqui no trabalho Como o meu marido tá Que é pertinho de casa Que hoje ele está fazendo um trabalho E aí eu vou levar... Coca Coca e pizza pra eles E agora eu não lembro Se é aqui ou na próxima Ah, era aqui Ó, eu já tô esquecendo É aqui, gente O trabalho que ele tá fazendo Não é não É, filha É, filha Ali na frente Eu lembro que a gente Vem essas casas Como hoje é sábado, né Então Vamos Levar uma Coca e uma pizza Para eles É, não vai vir também Porque eu não avisei que eu ia vir, não Não, não vai vir também Não, Leandro E aí É, filha A gente Porque eu não avisei que eu ia vir Porque eu não avisei que eu ia vir Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.